Bem-vindos ao Menina Executiva Show, gente! Eu sou Thalita Lombardi, a sua blogueira de negócios. Hoje eu tenho uma super convidada que representa o empreendedorismo feminino aqui no Brasil. Mas antes de tudo eu vou contar um pouquinho sobre ela. Ana Júlia, fundadora da Abelha, gerar impacto na sociedade do empreendedorismo social e colaborativo. É também fundadora do Honeycomb, metodologia para empresas que desejam trabalhar de forma horizontal, colaborativa e transparente. Co-fundadora do Good People, aplicativo que conecta talentos e oportunidades para que tirem ideias de papel, fez parte do time que fundou o Bom Negócio em 2011, onde era vice-presidente e que se juntou ao LX em fevereiro de 2015, onde atuou como CEO. Muito bem-vinda! Obrigada! Cara, muita coisa! Mas me conta, quem é que é a Ana Júlia fora de empreendedorismo? Acho que não existe muito. A Ana Júlia fora do empreendedorismo. Acho que tem aula, acho que sempre foi muito forte na minha vida, que é... Eu sou muito movida a coração, então quando eu acredito em alguma coisa e eu quero muito fazer aquilo, eu sempre penso em maneiras de viabilizar, né? Eu acho que empreender é isso, você viabilizar o que você acredita. E eu sempre fiz isso, sempre fui atrás do que eu acredito. Você já se vê assim, né? É, não tem muita outra opção. Eu não consigo fazer algo que não seja exatamente o que eu acredito. Legal, legal. Então, tento sempre encontrar maneiras de viabilizar e fazer as coisas acontecerem. Legal. Tenho uma dúvida no mercado sobre essa questão de co-fundadores de time fundador. Queria que você falasse um pouquinho pra galera de casa, qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Eu vou usar, então, acho que o Bom Negócio é a abelha pra fazer o paralelo, né? Perfeito, perfeito. Quando eu fui chamada pra construir o Bom Negócio, existia um investidor noroguês que contratou esse time fundador pra construir o negócio pra eles, né? A gente construiu o negócio do zero, construímos, né? Mas nós éramos contratados e recebíamos salários funcionários, né? E a gente sentia que aquele negócio era nosso, mesmo que a gente tinha, até tinha stock options, você ganhava bônus e tal, mas nós éramos funcionários que fazíamos parte do time que fundou o Bom Negócio, que depois escalou o Bom Negócio, né? Por aí vai. Já na abelha, eu usei um capital que eu tinha, que eu fui juntando, né? Que me capitalizei através do trabalho que eu fiz com o Bom Negócio e resolvi fundar a abelha. Então, vou apostar nisso, o risco era todo meu, é questão de ônus e bônus, né? Porque no caso do Bom Negócio, o ônus não era meu, né? No caso da abelha, eu tenho o ônus e tenho o bônus, né? E no caso do Bom Negócio, tinha muito mais o bônus, né? Porque era algo ali mais fixo, a gente tava no salário e tal. Tem uma coisa que a gente usa, uma palavra, que de repente, não sei se você conhece, que é a intraempreendedora, né? Que a gente tava conversando um pouquinho antes. Que é você realmente tá com esses líderes, esses fundadores, você ali da primeira pessoa, que nem eu era uma boa sítica, eu tô ali do lado do CEO. E a gente cresce o negócio, a gente aprende muito. Então, qual foi a importância de você aprender antes com os outros, antes de ter sua própria empresa? Poxa, é vital, assim. Eu acho que você aprender, foi o que me moveu muito a me juntar ao time fundador pra fazer um bom negócio, foi, eles acreditavam muito nas mesmas coisas que eu acreditava, né? Então, e eles me complementavam demais. Então, eu sabia que eu trazia algo pro time, mas eu tinha muito a aprender, principalmente da área de números, finanças, negócios, né? Então, assim, o CEO na fundação do Bom Negócio, o Andres, um holandês que veio da McKinsey, super número, super Excel, eu era muito mais criativa. Então, pra mim, foi um ótimo complemento pra me dar uma visão muito mais geral pro negócio, né? Hoje, na Abelha, eu uso muito mais o papel que era o dele lá atrás do que o meu papel inicial. Legal. Então, eu acho assim, eu não acho que é regra, eu acho que, mas eu acho que você encurta os caminhos, aprendendo com quem já fez, com processos que já existem, não acho que você tem que tomar tudo como verdade, mas aprenda, 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 né? Então, os anos de Bom Negócio foram extremamente importantes pra eu aprender esses skills, né? Fazer certas coisas, mas também eu acho que é fazendo que a gente se conhece. E eu também saquei qual era a minha, que eu gosto de trabalhar com pessoas, que eu gosto de fazer a mentoria e o coaching das pessoas, desenvolver equipes, né? E isso levou muito ao trabalho que a gente faz hoje na Abelha. Então, essa é a próxima pergunta. Explica um pouquinho o trabalho da Abelha. A Abelha era... Da Abelha, sim, pode falar assim, o trabalho da Abelha é ótimo. É da Abelha. A Abelha é um ecossistema, né? Então, a gente quer gerar impacto através do empreendedorismo social e colaborativo. É uma frase linda, mas o que significa na prática, né? A gente tem três frontes, assim. Uma é a incubadora social. Então, a gente... A incubadora Abelha, ela incuba projetos que impactem as camadas CDE em grande escala. Então, negócios que gerem impacto social. Então, a gente pega as ideias bem no comecinho, né? E ajuda o pessoal a trazer essa ideia pro mundo. Existem duas ferramentas que ajudam a gente a fazer isso, que também estão dentro do ecossistema da Abelha, que é o Good People, um app pra quem busca talentos ou oportunidades. Então, você pode buscar co-founders, talentos que te complementam, ou pode buscar se envolver com projetos que você acredite. E tem o Honeycomb, que é a nossa ferramenta de gestão, que é voltada pra quem quer ser totalmente horizontal, transparente e colaborativo. As corporações, então, que elas querem complementar isso. Entra pra tudo, né? A gente fala que a gente fecha o sanduíche com isso, porque a gente entra nos projetos sociais, nas startups que a gente tá começando, mas também entra na corporação. Então, pra quem tá querendo pensar de uma nova maneira, né? E pra quem já percebeu que quando você foca nas pessoas, você dá um contexto, você dá autonomia pras pessoas, isso vai gerar muito mais resultado pra sua empresa. Legal. E como essas startups, elas entram em contato com você na Abelha? Como é que você escolhe? Enfim, como é esse processo? Então, a incubação da Abelha dura um ano, né? Nisso, a gente desenvolve a ideia, lança o MVP no mercado e cria aquela atração inicial pra ou receber investimento anjo, ou começar a monetizar um pouquinho, ou receber uma aceleração. Soube que tem praticamente um residente lá na Abelha, que é o Sebastião. Como foi o primeiro dia dele de trabalho? Sebastião é minha mochilinha, tá sempre comigo, assim, né? É o meu cachorro. Como é isso de levar os pets pra escritórios? Como é essa tendência? Ah, eu acho delicioso, né? Porque ele se sente super em casa, ela tá super acostumada. Não é só o Sebastião que vai pra Abelha, tem o Ibra, que é o Ibrahimovic, que é do Max, que é o meu sócio sueco, que é cofundador do Good People, né? E também partner da Abelha. E aí eles estão lá direto, assim. O Sebá já é velhinho, o Sebá é velhinho já. Não, não. Gente, olha aí, vamos levar o cachorro. Eu vou adotar o cachorro ainda, eu tô querendo adotar. Eu acho que deixa o vídeo mais leve. Eu adoro quando o Sebá vai e eu gosto de passar mais tempo com ele. É uma quebra de paradigma mesmo, né? Você levar seu pet, você ter seu horário flexível, você ter toda essa estrutura que você também quer. Então é isso que você implementa com um dos seus sistemas. É você fazer esse tipo de coisa. Isso, isso. O Honeycomb é muito pautado nisso, né? É em você colocar objetivos claros pra empresa. Então onde essa empresa, essa startup, esse projeto, deve chegar nos próximos três meses, por trimestre. E aí tem uma definição de papéis, quem faz o quê. E toda a teoria é que cada um escolhe o que quer se envolver. Quando você escolhe, você escolhe de um a três o quanto você é capaz de fazer aquilo, né? Então habilidade. E de um a três, quando você tá motivado. Às vezes eu sou super capaz de fazer algo, mas eu tô motivada a um. Então, ah, não curto muito, mas faria. Imagina chegar alguém que tem habilidade um ou dois, não sabe muito, mas tá motivado a três, né? Que é muito. E eu posso dar apoio pra aquela pessoa. Então as intenções estão claras, os objetivos são claros, né? E aí cada um, todo mundo é grandinho, né? Pode escolher os seus horários, o que faz, e a gente mede pelos resultados. Então a abelha trabalha assim, o good people trabalha assim, a gente faz consultor em outras empresas pra trabalhar assim, e as startups. Então funciona em várias indústrias diferentes, é impressionante. Vamos pegar a palavra startup que tá aí na ponta, pra gente finalizar essa primeira rodada de perguntas. O que a gente precisa fazer pra ter mais mulheres no meio das startups? Eu acho que eu sinto muita falta ainda de ter mais mulheres. Então eu queria que você desse aí uma ideia pra gente poder ajudar isso. Eu acho que tem movimentos paralelos, né? Acho que naturalmente isso está acontecendo, né? Acho que minorias estão começando a ter mais oportunidade, mas eu acho que isso é um movimento embrionário, assim. Eu acho que a gente tem um papel ativo de gerar essa oportunidade pra minorias. Acho que não é só mulheres também, né? Trans, mães, né? Às vezes, beleza, a mulher tem mais oportunidade, mas a mãe que teve filho, que vai precisar de horário mais flexível, não vai ter essa oportunidade. Então eu acho que é uma escolha de empresas darem, às vezes, prioridade pra certas vagas, né? Tem uma grande polêmica sobre isso, né? Cotas e todo esse papo, mas eu acho que começa muito por aí. Porque já está atrás na linha de largada, né? Mulheres LGBT, negros, já está lá atrás. O homem branco hétero já está muito mais à frente. Ainda mais nos startups, né? A gente vê aquela coisa bem... A gente tem que abrir, mas a gente também tem que sair de casa, gente. Vão nos eventos, vão ter curiosidade, vai ter gente lá pra receber vocês. Tem que quebrar dos dois lados, né? Eu acho que concordo totalmente. Eu acho que não é só empresas, né? Quem está fazendo dar prioridade, gerar essas oportunidades, mas é também o movimento de cada um. Tem que casar, não adianta só fazer um ou só fazer outro. Então, gente, a gente encontra vocês nos eventos, porque agora é hora da pergunta dos seguidores. Puxa a vinheta! Ana, a pergunta vem do seguidor Ricardo Pessoa, ele é de Fortaleza. Ele quer saber quais foram as três lições mais importantes que você aprendeu enquanto trabalhou no Bom Negócio e na OLX? E aí, Ricardo? Tudo bem? Obrigada pela sua pergunta. Eu acho que o que eu mais aprendi nos tempos de Bom Negócio e OLX foram três coisas. A primeira é o foco nas pessoas, né? Que ficou muito claro pra gente que quanto mais a gente foca em fazer esse casamento, do que a empresa precisa e busca, com o que as pessoas buscam, quando eu faço esse link de propósito, isso é poderosíssimo, isso vai resultar em melhores resultados, execução, tudo. Então, a gente percebeu que quanto mais a gente criava mecanismos pra focar no que as pessoas buscavam em fazer esse casamento, melhor a empresa ia evoluindo. A outra coisa foi que provém muito disso, que é a gestão horizontal, né? Quanto mais autonomia você dá e com o texto do papel de cada um, e como isso se encaixa no todo, mais resultados você tem. E a outra foi um aprendizado que no começo, difícil, que foi na fusão, né? Então, Bom Negócio e OLX, estavam acostumados a se odiarem, né? Concorrente. Fazia muito mais sentido pros usuários não se unirem. E você tem que focar muito mais nisso e focar muito mais no usuário, mesmo que, pessoalmente, você fala, não, mas eu quero continuar como estava, porque era o meu bebê, né? O Bom Negócio era o meu bebê. Mas você também aceitar e tentar não olhar pro que é melhor pra você, mas o que é melhor pra quem tá usando o seu produto, né? O seu serviço, o que quer que seja. E tentar se soltar, assim, do ego, né? Então, foi um exercício super bacana, foi difícil, né? Porque todo mundo sentia isso, mas eu aprendi pra caramba. Foi super legal. Muito boa, Ana. Parabéns pela resposta. Adorei. Bom, e agora é aquele momento que todo mundo adora e o convidado chora. Mentira! Puxa a vinheta, Rafa! Alugar ou comprar? Alugar. Por quê? Alugar porque dá tempo de você experimentar, sentir e pensar, mas a longo prazo. Boa! Rede social ou rede a beira-mar sem internet? Nossa, isso é difícil, hein? Eu acho que rede social, na minha atual situação de vida, é rede social. Tá todo mundo desesperado com essa pergunta. Ficar conectado, é. Eu não consigo tirar essa pergunta daqui, porque sempre é esse desespero. Comer ovo no café da manhã ou jogar futebol? Nossa, comer ovo. Eu amo ovo. Ovo é a melhor coisa pra se comer de manhã. Mas e se é futebol no final da tarde? No fim da tarde, de manhã, é ovo. Não, tem que ser uma coisa ou outra. Tem que ser no dia, você tem umas duas coisas, tem que escolher uma. Difícil? Tem que ser difícil. Comer ovo, sério. Comer ovo, porque senão eu não vou sobreviver o resto do meu dia. Me dá... É tipo aquele pessoal viciado em café? Nossa. Tipo isso. É ovo com café, né? É ovo com café. Nossa, que bom, hein? Tranquilidade ou correria? Tranquilidade. Sério? É. Nesse três empresas, um monte de coisas, é tranquilidade. Isso é muito mais um aprendizado, porque eu acho que é fazer menos com mais qualidade. Entendi. Então isso tá muito mais pautado na tranquilidade. Tá bom. Acordar cedo ou trabalhar até tarde? Acordar cedo. Eu pifo, sete da noite eu pifo. Durmo nove, meia, dez. Como é que você faz isso, gente? Eu queria aprender muito. Definitivamente acordar cedo. Bom, e pra finalizar, planejar ou improvisar? Planejar. Por quê? Porque eu acho que tem algo de você prever, tem algo de controle que é bacana. Acho que não pode ser pro extremo, você tem que dar. Mas eu acho que só improvisar é muito difícil você tá com o olho na sua visão, né? Então, e eu tenho, né? Eu amo planejar, eu sou ultra organizada com tudo, então... Eu sou ultra organizada, sou um pouco controladora daquele negócio. Eu também, Brasil. Eu fico bem dividida, porque eu gosto muito de improvisar. Bom, Ana, muito obrigada pela sua participação. Foi muito especial. Tem novidades, lancei Jessica Raymond, então ele tá disponível pra você comprar. Tá o link aqui embaixo. Me segue em todas as redes sociais, que é menina executiva. Valeu!